Hoje é dia de unboxing nesse canal. Oi gente, aqui é a Gláucia e hoje é dia de abrir muitas caixinhas com vocês. Faz um tempinho que eu não trago unboxing de lançamento, né? O último que eu trouxe foi o unboxing de aniversário. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma conferida. Eu recebi muitos livros incríveis de aniversário, foram mais de 40 livros. E por isso eu acabei deixando o unboxing de lançamentos pra mostrar depois. Então, como dezembro e janeiro são meses que a gente acaba recebendo pouca coisa, né? Por conta daquele hiato ali de final de ano, eu juntei tanto que chegou em dezembro quanto que chegou em janeiro. E eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui ou se chegou no canal através desse vídeo, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de todas as atualizações de vídeos novos que chegarem por aqui. Deixa também seu comentário e seu like pra ajudar aqui no engajamento e pra me dizer o que você achou desse vídeo. E compartilha ele com amigos que possam gostar desse tipo de conteúdo. Já tô aqui com a minha primeira caixinha em mãos. E essa primeira caixinha quem mandou foi o Grupo Editorial Record. Então, bora abrir pra saber o que eles me enviaram. O livro que eles me enviaram é No Dia do Seu Casamento, da Thaís Dourado. Olhem essa capa. Ele veio com um pôster dentro também. Ih, veio muita coisa dentro, na verdade. Então, vamos conferir. Veio aqui marcador. Olha que bonitinho esse outro. Veio esse card também. E aqui, acho que é um adesivo com autógrafo da altura. E também veio... Meu Deus, quanta coisa! Veio esse folheto. Veio mais esse card. E também... Esse pôster. Com a capa do livro. E esse livro diz que é divertido, leve e romântico. O tipo de livro que te faz esquecer as horas e suspirar por querer um amor igual. Pelo que eu dei uma olhadinha na sinopse, nós temos aqui uma protagonista, que é a Maria Luíza. E ela sempre toma péssimas decisões. E ela tá ali no altar, né? Ela vai se casar e ela fica tentando procurar uma desculpa, né? Alguma mensagem divina que faça ela desistir dessa decisão de casar. Ou seja, acho que ela tá insegura, né? Ela tá casando, mas ela não sabe exatamente se é isso que ela quer pra vida dela. E ela é ali justamente no momento em que ela tá no altar, que o cara tá lá esperando ela. Ela começa a repensar sobre essa questão, né? Sobre essa decisão. Então aqui eu vi que ela tomou alguma decisão. E que agora ela tem aí crises de ansiedade. Que ela se sente fracassada. Que ela precisa novamente se perdoar e dizer sim para o amor. Enfim, vai acontecer uma série de coisas com essa protagonista. Parece que é um clichêzinho, mas que tem boas reflexões. Então achei que além de ter a capa bonitinha, é uma história que parece que realmente vai ser divertida. Que vai ser gostosa de acompanhar. A próxima caixinha que eu tenho aqui é da editora Globo Livros. Então vamos abrir também pra ver o que que vem nessa caixinha. Essa caixinha da Globo Livros veio essa edição impecável de Divinos Rivais. E eu tô apaixonada nessa edição, gente. Que coisa mais divina. Literalmente. Meu Deus, tá linda demais. Vamos conferir por dentro como tá também. Eu já tinha visto alguns vídeos mostrando essa edição. Mas ela pessoalmente consegue ser ainda mais bonita. E ela tem uma premissa bem interessante, né? Aqui nós temos uma guerra de deuses acontecendo. E nossos protagonistas são a Iris e o Roman. A Iris, ela tem ali uma família um pouco desestruturada. Porque o irmão dela foi pra guerra. Então isso acabou desestabilizando tanto ela quanto a mãe. A mãe tá entregue ali as bebidas. E a Iris precisa trabalhar, né? Pra sustentar ali a casa, né? Pra se manter. E ela tá inclusive tentando uma vaga no trabalho dela. Só que ela tá ali de rivalidade com o Roman, né? Que é um garoto riquinho, que tem ali mais facilidades, mais privilégios, né? Mais oportunidades na vida, enquanto ela é muito pobre. Então ela tá dando tudo dela pra conseguir essa vaga. Só que ela sente muita saudade do irmão. Ela não sabe se esse irmão tá vivo. Ela não aceita porque ele aceitou ir pra essa guerra. E ela começa a escrever cartas pra esse irmão dela. Só que essas cartas vão parar na mão de outra pessoa. Então a história se desenvolve a partir disso. Eu já li esse livro. Em breve eu vou contar um pouquinho mais dele pra vocês. Mas a edição tá impecável, gente. A história também é muito gostosa de acompanhar. Inclusive vai ter leitura coletiva desse livro lá no meu clube do Catarse. Se você ainda não conhece o clube do canal, ele vai tá linkado aqui embaixo na caixinha de descrição. Mas já adianto que lá nós temos leituras coletivas mensais. Nós temos também projetos de livro viajante. Nós temos sorteios. Mimos para os membros. Então vem conhecer o clube também. É só clicar no link que vai tá aqui na caixinha de descrição. E o outro livro que eles enviaram é O Legado Dinheiro Fala Alto Segredos Matam. Essa é a capa desse livro. Vamos mostrar por dentro. A diagramação tá bem confortável. E a premissa desse livro é que existe um clube do legado. E é a maior honra ser convidado pra esse clube. Ser convidado pra ele é a garantia de sucesso, de contatos, prestígios e privilégios. Só que existem segredos ali que ameaçam esse clube. E a tensão só aumenta depois que um personagem que é bolsista, que parece não pertencer a esse universo, também é convidado pra esse clube. Então parece que as pessoas ali ficam um pouco atordoladas quando entra uma pessoa completamente diferente pra esse clube do legado. É curiosa a premissa. Parece que é um livro um pouco mais jovem, né? Mas que também traz aí muito essa questão de segredos, chantagem, traições. É isso que promete aqui nessa sinopse. Próximo pacotinho também é da editora Record. Então vamos lá ver o que veio nesse segundo pacote. Gente, que fofura esses livros que vieram no pacotinho da Record. Eles enviaram Um Encontro com Holly, uma comédia romântica da Brittany Cherry. E também enviaram Um Namorado de Natal. Esses dois livros se passam aí nessa época de Natal, obviamente, né? E ambos eu fiquei com muita vontade de ler no fim do ano. Infelizmente não chegou a tempo, mas já tô ansiosa pra ler os dois. Se eu não ler antes do tempo, provavelmente até final ali de novembro, dezembro, eu já pego esses livrinhos, né? Amei demais os dois. São livros bem pequenininhos. Parece até que fazem parte de alguma coleção, assim, os dois verdinhos, do mesmo tamanho praticamente. Amei, amei demais. E além disso, eles enviaram também adesivos. Isso aqui. Um folheto aqui falando tanto de Um Encontro com Holly quanto de Um Namorado de Natal. Veio essa árvore de Natal, que eu acredito que dê pra pendurar na árvore também. E também veio um biscoito de Natal, que tem um cheiro muito bom, que eu acredito que é pra comer. Tô na dúvida, eu acho que é um biscoito de verdade. Mas esses foram os recebidinhos da Record e eu amei demais. Próximo pacotinho é da editora Companhia das Letras, então bora abrir pra ver o que que veio nesse pacote aqui. Na Companhia recebi dois livrinhos, um deles é Headstopper, volume 5, Mais Fortes Juntos. Esse aqui é o quinto volume, né, da série Headstopper. Eu já li os outros quatro e adorei demais, então vou ler esse aqui em breve. Aqui dentro veio também esse pôster, que eu achei lindo demais. Olha como tá. E a edição tá belíssima como as outras, né, como a gente já conhece. Eu adoro a história do Nick e do Charlie, então não vejo a hora de começar a ler esse livro logo. O segundo livro que eles me enviaram é A Evidência de uma Traição, da Taylor Jakeswee. Esse aqui eu já li, mas não fazia ideia do tamanho que ia ser esse livro, né. É capa dura, ele tem um formato mais pequenininho, porque é um conto. Só faltava esse pra minha coleção, então já vou aproveitar pra reler também. Mas é isso, agora a coleção tá completa. Próxima caixinha é da editora Alta Novel, então vamos lá conferir o que a Alta mandou. Da Alta Novel eu recebi o Hotel Nantucket, eu acho que é assim que se fala, Há muito drama entre portas fechadas. Pelo que eu entendi, aqui nós temos esse hotel, que tem um passado complicado. Ele teve ali um assassinato de uma das camareiras de 19 anos e essa camareira, né, ela assombra o hotel até hoje. Então nós temos um personagem que decide investir nesse hotel, ele investe 30 milhões, diz que é um hotel decadente. E nós temos essa personagem que foi assassinada que tenta, há 100 anos, revelar a verdade sobre o assassinato dela. Então acho que vai ser uma história aí com muito mistério, né, com essa assombração ali pelos corredores. E com muitos segredos também, pelo que eu entendi ali, relacionado à equipe que existe no hotel, né. Fiquei curiosa, achei a capa bem legal também, então em breve eu leio e conto pra vocês. E além disso, eles me enviaram também uma magia fatal. E aqui diz que é uma história de amor inebriante em meio a uma caçada mortal. Vamos conferir como é que tá essa edição por dentro. Olha que bonitinho aqui. Quando eu olhei a capa me deu uma sensação de uma HQ, né, mas é uma história mesmo. Aqui diz que é um romance deliberado e intrincado que o deixará tão livre quanto os personagens. Bom, vamos ter que ler pra conferir, né. E além dessa caixinha da Alta Nova, eu também tenho mais outra aqui. Então vamos abrir essa também pra saber o que que eles enviaram. Nessa caixinha da Alta eu recebi Rompendo as Correntes da Maafa. Esse livro aqui eu não conhecia ainda, mas eu vi que ele é um romance histórico muito autêntico sobre Sarah Forbes Boneta, a escravizada da África Ocidental que se tornou a filhada da Rainha Vitória. Aqui na premissa diz que o livro se passa ali na metade do século XIX e que aqui nós tínhamos duas irmãs que são capturadas, vendidas e separadas em rotas de escravidão. E daí os seus nomes são alterados, uma enviada em direção à corte da Rainha Vitória e a outra a caminho de uma plantação nos Estados Unidos. E aí a pergunta aqui no que é que ela é como essas irmãs vão conseguir se encontrar novamente, né, depois de terem sido separadas e como elas vão conseguir sobreviver aos traumas da escravidão uma sem a outra. Deve ser um livro bem difícil, né, bem sofrido que essas irmãs aqui vão passar, né, mas é uma história que me deixou bem curiosa também. Essa é a edição dele. Por dentro tá assim. Parece que o livro vai alternando entre a visão das irmãs. E aqui a altura. E o segundo livro que eles me enviaram é As Crianças na Colina, que é um verdadeiro monstro, a criatura ou o seu criador. Aqui diz que esse livro é inspirado em Frank Stein e esse romance explora as maldades cometidas pelos monstros entre nós. Pelo que eu tô vendo na sinopse, ele tem uma história que se passa em 1978, onde nós temos ali uma psiquiatra, que é aclamada pelo trabalho que ela faz com pessoas com transtornos mentais, mas quando ela tá em casa ela é apenas vó de dois netos, né. E um dia ela leva uma menina pra casa a fim de morar com ela e com os netos. E essa menina é uma menina silenciosa, ela tem ali olhos fundos, inconstantes e ferozes, e ela não se comporta como uma garota comum. Daí nós temos a história que se passa em 2019, com a Liz Schell, que é uma apresentadora de um podcast popular, Monstros entre os Humanos, e ela tá viajando pra Vermont, onde aconteceu ali o sequestro de uma jovem e a descoberta de um monstro deixado na cidade, né, que alvorossou ali a cidade. E ela tá determinada a encontrar essa criatura, porque ela sabe que existem sim monstros reais, e um deles é a sua própria irmã. Agora, esse monstro que ela fala aqui é no sentido figurativo, ou realmente é um monstro? Eu acredito que é no figurativo, porque aqui diz que é um livro de suspense, instigante, vívido e assombroso, escrito pela descendente literária de Shirley Jackson. Achei curioso, fiquei com muita vontade de ler esse livro, de entender um pouco mais sobre essa premissa. Me conta aí se vocês já conheciam, se ficaram com vontade de ler também. E por último, nós temos mais uma caixa da Editora Record, e essa aqui tá mais pesadinha. Então, acredito que tem mais livros aqui, né? Mais de um ou dois, pelo peso. Vamos abrir pra ver. Nessa caixinha da Record veio realmente muitas coisas legais. Eles me enviaram essa eco bag. Biblioteca pública da ilha de Little Bridge. Achei uma gracinha. Além disso, veio também essa agenda de 2024. Preferia estar lendo o Plâneo Literário da Galera Record. Ele é acolchoado, sabe? Fofinho. Achei muito gostoso de segurar. E dentro também tá lindo demais, gente. Olha isso. Que coisa mais bonita. Que coisa mais bonita. Nossa, dá vontade de sair escrevendo em tudo. Tá perfeito. Olhem, olhem isso. Gente, que maravilhoso. Eu amei demais. Daí eles me enviaram Meus Dias na Livraria Morisaki. E esse aqui é um livro traduzido do japonês pelo Andrei Cunha. Aqui diz que neste mágico e comovente romance japonês sobre o poder da literatura, uma jovem com o coração partido encontra refúgio na livraria do tio. É um livro bem pequenininho, então acho que vai ser bem rapidinho de ler. Deixa eu mostrar como ele é por dentro. Tem aí 175 páginas, então realmente é um livro bem pequenininho. Outro livro bem pequenininho que eles me enviaram é a Inconveniente Loja de Conveniência. Aqui tá lindinho, gente. Que livro bonitinho. Ele tem vários brilhinhos assim. Nossa, achei lindo demais. Acho que não vai dar pra vocês verem. Parece que vai ser rapidinho de ler também. 271 páginas. Aqui diz que a loja de conveniência da franquia Always, que fica ali no bairro central de Seul, é pequena e aconchegante. Um dia um homem que achava que já tinha perdido tudo sente os ventos da mudança soprando na direção desse estabelecimento. Ali ele surpreende a todos e desperta o melhor das pessoas. Fiquei curiosa pra saber o que desperta o melhor das pessoas, né? Quais são os ventos de mudança que chegam por ali. E tô apaixonada na edição. Achei muito bonitinha mesmo. A Estranha Sile Diamond é um livro que eu não esperava ver nessa caixinha, mas que me deixou muito feliz em receber, porque eu tô querendo ler esse livro já tem um tempinho. Tô vendo a galera lendo e falando que tá gostando muito. E ele parece que é um livro que vai trazer aqui muito mistério e também vai trazer aqui momentos onde a gente vai ficar impactado. Esse livro vai trazer a protagonista, que é a Sile. Ela mora numa casa isolada num vilarejo da Irlanda com o pai adotivo dela e ela não gosta muito de socializar. E segundo o pai dela, ela é desconectada emocionalmente, mas ela tem uma mente que funciona perfeitamente. Só que existe uma lógica ali, parece que ela não lembra das recordações dela de infância. O que é muito bizarro, né? E uma coisa aqui muito bizarra que acontece é que diz que ela não entende o que ela faz com o corpo do pai depois de encontrá-lo morto certa manhã. Ela sabe que foi errado, mas ele pediu que quando ele morresse que ela podia jogar ele no lixo. E é o que ela faz. Então ela acaba virando assunto tanto do vilarejo, quanto acaba virando ali o centro das atenções pra imprensa e pra polícia. E aí, como se não bastasse toda essa confusão, né? Ela encontra ali cartas no escritório do pai que ele escreveu antes de morrer contando ali uma verdade que ela desconhecia sobre a própria vida dela, né? Sobre a infância dela também. E aí depois ela tem amigos que irão ali ajudar ela nesse processo, né? Já que agora ela tá sozinha. Ela também recebe pelo correio uma caixa contendo um ursinho de pelúcia, velho, sujo e esfarrapado, que ela reconhece imediatamente como sendo dela. E aí ela fica tentando imaginar quem é que tá mandando esse pra ela, quem é que conhece ela, que fez parte ali de algum momento da vida dela. Então acho que vai ser um livro aí com muita tensão, com muito mistério e com muita bizarrice também. Tô muito ansiosa pra ler. 19 Degraus, O Amor Floresce nos Dias Mais Sombrios é um livro escrito pela Millie Bobby Brown, a nossa Eleven de Stranger Things. E esse livro aqui diz que é uma fascinante estreia literária da Millie inspirada na história de sua família e baseada em eventos reais. Parece que é uma história ali contada pela avó da Millie Bobby Brown que sobreviveu e contou ali eventos poucos lembrados da Segunda Guerra Mundial. E aí esse livro vai trazendo essa história aqui, lá de Londres de 1942, onde aconteceu esses eventos aí, onde a autora narra isso pra gente. Diz que é um livro que a gente começa a ler por conta da autora celebridade, mas que vai continuar lendo por causa da história de um evento pouco lembrado da Segunda Guerra. Eu tô um pouco curiosa pra ver o que temos nesse livro aqui, como a Millie explorou essa história contada, né? Vamos ler e vamos descobrir em breve. E pra finalizar, eu recebi o Sem Julgamentos e Sem Ofensas da Meg Cabot. Eu nunca li nada dessa autora, então não sei muito o que esperar, mas eu acho que são livros bem clichêzinhos, gostosos de acompanhar, tipo Sessão da Tarde, sabe? A capa deles. Então esses foram os dois últimos recebidos aí nessa caixinha da Editora Record. E eu tô muito curiosa já pra conhecer esses dois livros. E por hoje é isso, esses foram os últimos livros, os últimos lançamentos que chegaram por aqui. Me conta se vocês ficaram com vontade de ler algum deles, se algum deles estão entrando pra este list de vocês. E não esqueçam que se forem adquirir esses produtos da Amazon, usem no link de associado que fica sempre aqui na caixinha de descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo e se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, um beijo pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livres também, e a gente se vê num próximo vídeo.